Ae, não sou Leonardo DiCaprio, não sou Caio Castro, nem Janequini de Bolinha É sem izadinha, é assim que ela chora, é assim que ela asgama, pega a fita Minha vida parece novela, eu tô cheio delas, não sou do rua Famosinho, tem muita curtida, eu tenho pegada e eu não sou galã Eu faço uma compra no shopping, olha o meu porte, eu sou vida louca Telefone eu tenho da gerente, da dona da loja e da vendedora Caralho, tô nojo, sem maldade A mulher que me vende o sorvete, passou a língua na cobertura Até a fiscal do MEC falou que quer me levar para a sua altura Tá, boca suave Se eu levo a mina pro hotel, uma tendente me olha sorrindo Ela fala é por conta da casa e logo após ela já tá subindo A arrumadeira é a faxineira, bate na porta eu preciso de ajuda Ela é igual um papo estranho e me perguntam se aguento com duas O bagulho tá esquentando Tem modelo, atriz e cantora e apresentadora que é de TV A cada dia da semana é uma, mas sem esse papo que eu amo você Coração, ô coração, sem love, sem paixão Tá ligado, sem se apegar Coroa de 30 e 40, a madame treinada que tem um corpão Tem novinha que tem 23, 20 e 18 e é um violão A paixão é pela minha mãe, o amor tá debaixo dos pés O contato roçal vem assim Amor uma, amor duas, amor três, amor quatro, amor cinco, amor seis Amor sete, amor oito, amor nove, amor dez Uma me chama de nego e a outra me chama de amor Às vezes me chama de branco e tem várias que chama de amor Minha pegada te conquistou Uma pergunta aceita essa flor Não sou príncipe encantado, mas muito prazer, tô vilão chegou Uma me chama de nego e a outra me chama de amor Às vezes me chama de branco e tem várias que chama de amor Minha pegada te conquistou Uma pergunta aceita essa flor Trouxe um príncipe encantado, mas muito prazer, tô vilão chegou Ae, a mulher que não entendeu A flor que eu tô falando Não é um buquê de rosa É um buquê de várias notas É assim que ela chora Não sou príncipe encantado Príncipe encantado chega no cavalo Vai trotando Tá ligado? Nós é diferente Nós chega de R1 Nós chega de Hornet Nós chega de Kavazak E nós não trota na pista não Tu empira a bunda e nós acelera E ainda nós dá grau É assim que tu se apaixona Não é pelo príncipe cantado Mas é pelo príncipe da favela Vai! 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 Vai!